Eeeh mulher, sabe quando você testa várias receitas caseiras, vários produtos caros, baratos, faz de tudo e seu cabelo não melhora, ele não recupera, ele não cresce de jeito nenhum? Nesse vídeo eu vou lhe explicar o porquê que isso está acontecendo e uma solução que você vai fazer em casa que vai recuperar o seu cabelo, dar um up nele e fazer com que os tratamentos que você faça nele dê resultados Quer saber como melhorar o seu cabelo? Vem comigo! Aqui no canal eu ensino várias receitas caseiras, dicas de crescimento capilar, dica para parar de cair o cabelo dica para fortalecer o cabelo, tem de tudo aqui no canal mas muitas vezes você faz várias receitas, vários produtos e você não vê resultado e aí você pensa, ah o produto é ruim ou a receita é ruim e não, o seu cabelo pode estar intoxicado, sim Eu peguei essa dica de um cabeleireiro e ele me disse que às vezes tem muito acúmulo de produto mesmo lavando com shampoo, com shampoo detox, com shampoo anti-resíduo ainda assim acumula principalmente no couro cabeludo e eu já falei para vocês que acúmulo de produto de resíduo na raiz do cabelo vai atrapalhar completamente o crescimento do seu fio e o fortalecimento dele também Então o segredo de hoje é você fazer uma esfoliação capilar, um detox capilar com argila verde sim, argila verde você encontra em casa de produtos naturais você vai misturar ela com um pouco de água termal e se você tiver também você pode misturar com óleo essencial de lecrim ou até um pouco de óleo de coco ou óleo de rícino para estimular já o crescimento do fio mas a receita básica é argila verde e água termal você vai aplicar na raiz do cabelo massageando bastante essa raiz em movimentos circulares massageia com vigor, com as pontas dos dedos sem arranhar o seu cabelo, obviamente, sem arranhar o seu couro cabeludo e o que sobrar você pode trazer para o comprimento do fio também evitando as pontas, mas trazendo no comprimento do cabelo inteiro deixe-se agir por 10 a 20 minutos se você tiver usando o alecrim essencial, coloca só 5 a 10 minutos ou na última receita que eu ensinei você a fazer esse chá de alecrim também dá para misturar e aí você deixa por 10 a 15 minutos depois é só enxaguar e lavar o cabelo normalmente essa receita você vai fazer com o cabelo sujo e depois você vai lavar o cabelo e seguir sua rotina de cuidados normalmente e você vai perceber que o seu cabelo vai mudar na hora da lavagem ele vai estar mais leve, mais solto, mais limpo e pronto para receber aquela editação potente aquela editação porreta, aquela reconstrução babadeira para o seu cabelo ficar no stink, brilhoso, saudável e crescer muito mais rápido e se você gostou dessa receita, por favor compartilhe e manda para o seu amigo que também não sabe mais como recuperar o cabelo então é isso gente, um beijo, até o próximo vídeo, assiste os anteriores e tchau!